. Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e estamos aqui para mais um vídeo de informações slicks de Fortnite, o jogo do momento. Fortnite teve então a sua apresentação nos telemóveis da Samsung, na apresentação do Galaxy Tab 4 e também do Note 9, portanto é uma aliança com a Samsung extremamente benéfica, muito mais se calhar para a Samsung mas também para a própria Epic Games, porque vai ter um instalador próprio para instalarem o jogo e não através do Google Play. Pois é, a Google vai perder a cerca de 50 milhões até 2019. Não sei cá que a Google vai fazer quanto a isto, ela não pode perder dinheiro, é a Google, não é? Portanto vamos ter que procurar uma solução. Mas, ainda existem muitos processos sobre a skin Galaxy, mas isso ficará para outro vídeo, porque há métodos que não funcionam. Vocês não podem chegar simplesmente a uma loja, instalar o Fortnite e fazer login com a vossa conta. O modelo do telemóvel fica com a vossa conta vinculada e vocês, mesmo que desinstalem e façam reset ao telemóvel, a verdade é que esse telemóvel fica para sempre de vosso, se é que me estão a entender. Mas pronto, isso é um fail da vossa parte pensar em que a Epic Games não se protegeu quanto a ISO e muito mais a Samsung. Mas isso ficará então para outro vídeo. Depois, Risky Rills tem uma sala de cinema nova, está tudo de prostos. O wallpaper da nova season, da nova season não, perdão. Da season 5 sim, mas da semana 6, tem então aquele espetacular noite cera com toda a gente a comer pipocas e a ver um filme. e que filmei são os finalistas do concurso que a Epic Games criou para o pessoal na temporada 4 usar os replays e fazer miniclipes de histórias muito fixas com então as skins. Portanto, basicamente criar histórias ou excertos de vídeo fantásticos que estavam a correr para ganhar feedbacks e verem os vídeos no jogo em tempo real. Supostamente um desafio será ver um destes vídeos ou mais vídeos. Digo eu. Portanto, Risky Rills para a semana vai estar lotada. Sala cheia, pessoal. Ah, e não entram nem pipocas porque a senhora da limpeza não gosta muito de andar sempre a pisar e a limpar pipocas. O lançamento do Samsung Galaxy Note 9 e do Tab 4 vai acontecer no dia 24 de Agosto e durante esse dia está a acontecer também entre 21 e 25 de Agosto a Gamescom 2018 em Colónia na Alemanha. O que é que acontece? Fortnite vai dar tudo por estes dispositivos. A Samsung também vai dar um espaço para ela. Portanto, a Epic Games vai estar relacionada então com o lançamento destes dois dispositivos móveis. que são bastante caros, pessoal. E vão mostrar então se calhar a skin de Galaxy que está a dar toda a gente ainda doida. Toda a gente quer aquela skin. E eu acho que se eles metessem a skin a custar para ir 100€ o pessoal comprava. O pessoal está vidrado no Fortnite. Com Spider-Man, Black Ops, Assassin's Creed Odyssey, Shadow of the Tomb Raider, Fifa, etc. Red Dead Redemption. Vêm tantos jogos e o pessoal está ainda muito fixado no Fortnite. Não é mau. Mas também não é bom, pessoal. Têm que variar no estilo de jogo, não é? Mas pronto. A Gamescom vai decorrer então entre os dias 21 e 25 de Agosto. Vamos ter então lá os dispositivos móveis da Samsung mais recentes para correr o Fortnite e mostrar então as capacidades dos telemóveis e do tablet. E o que é que acontece? Quem experimentar, quem estiver então presente no stand da Epic Games e da Samsung a experimentar e a dizer que gosta muito daquilo ou que não gosta muito daquilo, pronto, quem experimentar vai ganhar um spray e alguns V-Bucks que é este. Já, temos aí o Lama, que é simplesmente um spray espetacular. Existe outro para a PAX, mas ainda não se sabe qual é. Portanto, vamos ter que ficar atentos, esperar um bocadinho, porque a PAX acontece depois. Portanto, pessoal, se estão a pensar em ir à Gamescom, experimentem então os dispositivos móveis da Samsung, o Galaxy Note 9 e também o Tab 4 e joga então o Fortnite para garantir este spray do Lama. Muito fixe. E pronto, pessoal. Assim me vou despedir de mais um vídeo informativo de Fortnite. Se calhar não vou fazer tantos como costumo fazer. Não tenho tido o feedback que gostava de ter tido. A não ser daquele vídeo das 11 novas skins que toda a gente andava a ver. Vocês são aficionados por seguintes, pá. Isso faz-vos mal, pá. Isso faz-vos realmente mal. Entretanto, dei a ideia a um amigo para criar umas minifiguras em acrílico com efeitos de luzes. Não sei se ele vai conseguir fazer isso, mas se conseguir fazer isso, eu vou estar então a partilhar o trabalho dele que é excelente. Ele faz outras coisas, mas isso fica para outro vídeo. Neste modo de despedir, partilhem, comentem e deixem o like. Ajudam no feedback e também na subida. E não se esqueçam de subscrever este canal. Vamos ter aí grandes jogos a chegar. Jogos antigos e séries que vou começar pelo primeiro, não é? Obviamente, antes de chegar o segundo. Não tem muito tempo porque eu tenho um filho, mas... É pá, faça o que se pode, não é? Porque há muita gente a fazer YouTube e a fazer Twitch e a fazer Instagram e etc. E aqui no Alentejo não há nada de jeito. Mas vai haver aqui uma... shhhhhh... party. Uma LAN party. Os termos de Gamefest que eu também irei fazer um vídeo sobre isso. Se é mais, arrasem! E aí E aí